E a gente já chega trazendo a primeira dica aqui no quadro Tô na Moda, nós vamos te mostrar que isso, né, que a gente falou, isso é muito mais do que possível, você vai conferir formas simples de usar as suas roupas que você tem sem ter a necessidade de você precisar comprar roupa nova, né? E aí se liga nas dicas que a gente trouxe aqui pra vocês. A primeira é... Pode falar a primeira dica aí pra quem tá em casa. Ah tá, que eu pensei que ela fosse botar a imagem. Não, assim, se você tem alguma peça que ela tá com algum rasgo, tem algum defeito e você não usa, não precisa se preocupar porque sempre tem um jeito. Então, assim, eu sempre fui a favor de uma moda pra durar, feito pra durar a vida inteira. Então a gente pode colocar um bordado, pode fazer uma pintura, pode fazer uma interferência naquela peça e ela não vai ficar ali sem uso. Camila, e você sempre gosta de, dentro do que você faz na área da moda, fazer essas experiências? Sim. Sempre fui a favor de nunca deixar a roupa ali parada. Então eu sempre fui a favor de uma moda feita pra durar. Sim. E quando eu comecei a trabalhar com bordado, pintura ou com esse tipo de interferência, aqui, por exemplo, eu vim com esse blazer pra dar um exemplo. Se você tem um terno em casa... Ele tem recortes, né? Ele tem recortes. Então vamos supor que você tem um terno em casa e ele tá ali guardado há muito tempo, você tá sem usar, cansou daquela imagem dele, quer dar uma repaginada? Você pode fazer recortes, como esses, ó. E você dá uma cara nova pra peça. Vamos supor também que tivesse algum defeito, que sua peça tenha algum defeito. Então com um simples recorte, com um detalhe, a gente já dá uma cara nova e a peça volta a ser usada. Inclusive a gente tá vendo aí várias referências também com pinturas, com bordados, né? Sim. Porque uma peça você pode colocar uma aplicação, um bordado, uma pintura e ali já dá uma cara nova pra ela, né? E também já resolve um problema que ela tava lá. Você deixa de usar porque tá com alguma marca de uso ou porque manchou ou tem um rasgo, alguma coisa do tipo. E aí você tem como recuperar essa peça. Às vezes é um rasgãozinho bem pequenininho, mas você ama aquela peça e você não consegue se desapegar dela. Exato. Aí você diz assim, ah, o que eu vou fazer porque eu não quero me desapegar dessa peça. Você pode colocar um bordado ali em cima. Eu recebo muita peça assim, que a pessoa me conta que tinha uma história de família, foi feita pela avó, que era costureira. E aí, por exemplo, nessa imagem, uma jaqueta que você tem lá guardada, que podia ser até da sua mãe. Eu tenho muita peça do guarda-roupa da minha mãe, do meu pai e eu dou uma repaginada, por exemplo, com um bordado desse. A peça ficou belíssima, vai ser uma peça eterna. Você vai poder fazer várias combinações com ela e ficou uma peça lindíssima. Tem a memória afetiva, né, Camila? A memória afetiva faz parte da nossa história e quando a gente fala da moda, a moda é isso, né? A moda é comportamento, é atitude, é a moda, a gente sabe que vai e volta, ela tá sempre trazendo aquilo que passou, que você diz assim, ah, essa peça agora não tá mais na moda, guarda, porque daqui a pouco ela volta e você já pode dar uma repaginada nela também. Sim, e também o artesanal tá muito em alta. Então, tudo que é feito à mão, um bordado, uma pintura, eu tô gostando muito de ver que as pessoas estão valorizando bastante, esse mercado. Então, assim, a hora de investir é agora. Inclusive, você preparou um vídeo pra gente, né, bem bacana, que a gente vai mostrar aí. Desafio da Alba. Dessa vez, o desafio foi proposto pela Ana, ela é minha amiga, consultora de imagem e estilo, dona de uma marca maravilhosa chamada Azurita, vou até deixar o Instagram dela aqui pra vocês verem. E o desafio é uma peça de uma cliente da Ana. Já vou adiantando pra vocês que é uma camisa branca de linho e as únicas exigências da cliente eram que a blusa não perdesse a sua função, que era ser uma blusa branca coringa e que caso a gente fosse fazer um bordado, que fosse um bordado discreto. Então, eu vou mostrar pra vocês como a blusa era e como ela ficou. Fiquei a minha mão aqui, ó, pra vocês verem o tamanho do rasgo. Olha aqui. E a gente vai tentar dar um jeitinho, deixar essa blusa belíssima. Primeiro passo foi cobrir o rasgo, que é um segredinho. Então, Camila, a gente viu ali, né? A gente viu ali, né, Camila, que aqueles rasgos é muito comum às vezes de acontecer. Você sabe que lá em casa acontece muito, meu marido fica irritado porque eu levo pra lavanderia e parece que tem um local na lavanderia que toda a roupa dele, no mesmo lugarzinho, quando volta, volta rasgada. Essa cliente, ela disse que nem sabe como isso aconteceu, mas era uma blusa que ela gostava muito, de linho, excelente qualidade a peça e ela ia deixar de usar uma peça nova só porque tinha um defeito. E aí você foi lá e transformou. Vamos ver como é que ficou. E aí a gente foi lá e fez uma intervençãozinha. Desafio da Alça. O desafio dessa vez foi proposto pela Gabi, uma cliente minha, e ela me mandou o seguinte vídeo. Então, essa calça, que ela é de linho, e aí rasgou e eu levei ela na costureira, né? Aí ficou isso. Desafio da Alça. Aí o que é que eu pensei? Em fazer as aplicações aqui. Bom, agora que vocês já viram qual é a peça que a Gabi nos propôs o desafio, vou mostrar agora pra vocês o processo de transformação e como essa calça ficou. Pra esse desafio, eu contei com o meu braço direito, que é a minha mãe. Nós duas resolvemos fazer bordados de coração por toda a calça, porque assim a gente conseguiria cobrir a avaria que era bem grande. E depois a gente escolheu as cores que os corações teriam, começamos a parte do bordado, e a calça ficou assim, linda, colorida, moderna, atemporal, e não dá nem pra lembrar que ela tinha um defeito. E o defeito estava exatamente onde está esse coração azul. E olha a Gabi aí arrasando com a sua calça nova. Tá vendo, gente? Eu amei essas dicas. Inclusive, tem várias peças. E quando acontece com os homens? Também é a mesma coisa, a gente dá um jeito. Dá um jeito, né? Dá um jeito. A gente resolve. Então já vai ficar essa dica aí pra vocês. Sigam o Instagram da Camila, tá? Porque olha aí o antes e o depois daquela peça que a gente mostrou, né? Porque o vídeo deu um probleminha ali, mas a gente vai colocar o vídeo completo lá no Instagram do nosso programa Revista Bem Norte. Mas aí você tá vendo, né? O antes e o depois. Né? Ó. Foi feito um bordado e ficou lindo. A peça continuou sendo uma peça coringa, né? Uma camisa branca, como a cliente queria. Mas o bordado fez toda a diferença, né? Conseguiu resolver aquele problema e a peça continuou aí pra vida inteira. Camila, a próxima vez que você vier aqui no programa, eu quero que você faça algo ao vivo. Eita, desafio. Aceito. Eu vou trazer uma peça minha de alguma coisa lá em casa, alguma roupa lá em casa que eu amo. E que teve um probleminha e você vai fazer ao vivo aqui pra gente, tá bom? Faço sim. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Viu? Volta sempre. E a próxima já sabe. É ao vivo. E esse foi o quadro, tô na moda. Tchau.